E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, um vídeo fazendo Uber com o meu carro novo, com a Porsche Panamera. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou fazer um vídeo, mano, aonde eu vou passar um dia ou algum tempo ali fazendo Uber com o meu carro novo, que não é um carro comum de se encontrar no dia a dia quando a gente pede um Uber. Galera, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a Ike Option. A Ike Option é a melhor plataforma que tem pra vocês estarem fazendo operações, tá fazendo trade também, aonde você pode ter rendimentos incríveis. Na minha opinião, é uma ótima plataforma pra você fazer uma grana extra. Há um tempo atrás, eu comecei a ver algumas formas de eu fazer uma renda extra, além dos meus vídeos aqui no YouTube. Quando eu conheci a Ike Option, foi muito legal, porque eu comecei assim com 100 reais. Quando eu fui ver, mano, eu já tinha mais de 500. Eu vou fazer uma operação aqui pra vocês verem como que funciona. Basicamente, a gente vai ter um gráfico aonde ele pode subir ou ele pode descer. E basta prever se no momento que acabar a operação, o gráfico vai ter subido ou descido em relação ao momento em que você fez investimento e colocou a sua previsão se ele ia subir ou descer. Eu vou fazer uma operação aqui e vou mostrar pra vocês como que funciona. Vou fazer a operação aqui e eu creio que vai descer, então vamos confirmar aqui. E na hora que chegar nessa risca aqui, a gente vai saber se nossa previsão tá certa ou tá errada. Ó, vai levar aqui mais 20 segundos. Vou dar um cortezinho aqui. Na hora que estiver chegando no final, vocês vão ver. Ué, rapaziada, tá quase. Meu Deus, eu tô acertando, véi. Olha lá, rapaziada, ó. Mano, ó, tivemos um lucro de R$87,09, mano. Ai, caramba, rapaziada. Pra depositar e começar a investir na IQ Option é muito simples. Ali no seu próprio aplicativo, você vai clicar em depositar. E logo em seguida, você já tem as opções de depósito. E pra retirar, é mais fácil ainda. Você vai clicar na setinha que tá ali do lado do seu saldo e vai abrir a opção de diversos bancos. No meu caso, eu escolhi aqui o Banco Bradesco, mas tem diversos outros bancos aí também pra você conseguir retirar o seu dinheiro. E através do meu link, você vai obter um bônus exclusivo, você se cadastrando através do meu link. Lembrando que tem que ser através do meu link. Você não pode ir lá na Apple Store ou na Google Play e procurar pelo IQ Option. Você tem que ir pelo meu link pra você obter esse bônus exclusivo. Então, não esquece, o link tá aqui já na descrição desse vídeo. Vai lá e se cadastra. Olha aí, tá ligado? O bichão tá aqui, mano, já esperando. E ó, agora a diferença, né? Que o Porsche, mano, ele é mais conforto. Ele é mais, tipo, ele é mais apto aí, né? A ser um Uber. Fala aí, rapaziada. O que vocês acham? Tipo, mano, olha isso, mano. Tipo, você tá louco. Tipo, o negócio é feito, acho, pra ser Uber, velho. Não tem como. Eu acho que esse carro é o carro ideal pra fazer esse vídeo aqui. E o que eu quero descobrir nesse vídeo é qual que vai ser a reação das pessoas que vão pegar o Uber junto comigo. Eu tô com o meu aplicativo aqui, que eu uso pra fazer esse vídeo no canal. Tá registrado em um Nissan Versa. E é isso que espanta, né? Porque você pede um Uber, tá lá que vai vir um Versa, tal. E de repente, mano, chega uma Porsche. Uma Porsche Panameira. Olha, tipo, nave espacial, mano. Chega do nada, do além, né? Qual será que vai ser a reação aí do pessoal, né, galera? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui de casa, vamos começar esse vídeo aqui. Já vou pedindo a ajuda de vocês, deixando um like nesse vídeo aqui. Se inscrevendo aqui no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. E, ó, eu tô gravando a introdução desse vídeo com o meu iPhone 12 Pro Max. Eu tô fazendo uma rifa de um por apenas R$2,00 novinho na caixa. O link tá na descrição desse vídeo aqui. Vai lá, garante seu número aí. Quanto mais números você tiver, mais chances você vai ter de ganhar. E se caso já ter acabado, fica tranquilo. Vai no link, dá uma olhada que pode tá rolando outro tipo de rifa lá, beleza? Então o linkzinho tá aqui na descrição desse vídeo. Ó, hora de pegar aqui a braba e entrar em ação. Seja o que Deus quiser, vamos fazer Uber com o nosso Porsche Panameira. Bora lá, moleque. Ó, rapaziada, tocou aqui a primeira corridinha. Já vamos aceitar. Maria. Maria. Vamos colocar aqui o celular aqui, mano. Já tá aceitado. Ah, essa tela espelhada aqui do celular pro multimídia do carro é coisa linda, hein, rapaziada? Bom, o negócio é o seguinte. Vamos ver como que vai ser aí, né? Uberzão de Porsche Panameira. E aqui pra frente já. Mano, deixa uma nota aí, hein. O que vocês acham desse Uber aí? Deixa uma nota aí pra mim que a nota é muito importante, viu, rapaziada? Olha, só desce. Tô tentando ver aqui, mano, se eu encontro aqui. Tô vendo ali. Tô vendo ali, ó. Tem duas mulheres ali. Uberzão de Panameira. É aquele modelo, hein, rapaziada. Pediu, pediu Uber? Pediu Uber? Deixa eu só um pouquinho aqui, deixa eu virar aqui. Olha aí, rapaziada dele, vira, mano. Esse cara aqui, porque o lugar tá... Hoje tá calor, mano. Não, vim, né? Não, mostra grátis do... De um forno. Tá ligado, né? Vamos virar aqui. Olha aqui. O que que vai falar? O que é essa? Viu? É... É que eu que estou de Uber hoje, o meu outro carro quebrou. Aí eu vim com esse aqui, ó. É que eu não consegui atualizar lá no aplicativo. Ai, meu Deus do céu. É... Se tiver problema, pode cancelar. É que eu tive que vir com esse carro, mas... Ah, pode ser? Pode ser? Abre aqui, pra vocês, então. Chegando lá no shopping, tá de boa. Oi, boa tarde. Vocês, tá aqui, boa tarde. Lanchinho. Não, não, não sei o que é essa, né? Né, então? É que o meu verço quebrou. Aí eu acabei vindo com esse. Mas... Pode ficar tranquilo, viu? Ficando tranquilo. Eles estavam, ah... Ficando uma passeada aqui pro centro. É, a gente tava ali na psicóloga, não, não sei o que. É? Tá passando pelo psicólogo, você? Não tava passando, né? Pra dar uma sensação aí, porque... Uma sensagem não tá muito boa, mas a gente resolveu. Fazer um negócio pra melhorar aqui, a amizade de infância, não, não é. Mas vocês estão indo... Mas vocês foram juntas, então? Sim. Terapia, eu acho um junto. Legal, mano. Isso é bom. É bom cuidar da saúde mental, né? Hoje em dia, a gente... Acaba se estressando muito aí, e tal, né? Então é bom. Se vocês acharem que eu tô indo muito rápido, é só falar, tá, gente? É que... Quando eu tô fazendo um Uber assim, eu gosto de... Eu gosto de chegar rápido, né? No destino, assim. Se não, tem pessoas que acabam tendo com uma pressinha ali, e tal, e... Então é bom ir um pouco mais rápido. Mas se eu tiver indo muito rápido, vocês me avisam. Não, mas você trabalha com o Uber há muito tempo? Olha, ele já vai fazer aí uns dois anos, hein? Esse carro é assim? Esse é? É lindo. Bonito, né? Ah, é. É, então, esse aqui eu uso ele de vez em quando, sabe? Porque daí agora, como o Versa quebrou, ó, eu tive que vir com ele, sabe? Complicado, viu? O carro quebrou. Esse aqui, olha, esse aqui eu acho que deve ter um mês, sabe? E quanto vale, mais ou menos? Ah, tá valendo aí uns 800 mil. É que, tipo assim, eu trabalho muito no Uber, sabe? Não sei se vocês percebeu, que eu não consigo nem ficar sem trabalhar. Tive que vir com esse carro, sabe? Porque... Nossa, hoje em dia tá dando dinheiro, viu? Tem que ter semana aí que eu ganhei 5 mil, numa semana. Só fazendo Uber. Mas tem que andar, viu? É, então, aqui nesse carro acaba saindo um pouco caro mesmo a questão da gasolina. Mas... Dá pra economizar, né? Como tem bastante corrida, acaba aí compensando, né? O que quebra as pernas às vezes é tipo que nem trânsito, assim, sabe? Vocês gostam, assim, de carro esportivo ou não? Sim. Gosta? Gosto, mas tem. Já andou muitas vezes ou não? Ah, mais ou menos. É. Hum, legal. Dá só apaixonado, sabe? É uma pena aí que... Eu também, é bem bonito. Gosta? É uma pena aí que o Versa quebrou, sabe? Nossa, eu também gosto do meu Versa, viu? Tipo, sai com ele, trabalho, faço tudo. Tudo mesmo, sabe? E aí, tipo, com esse, né? Não pode ficar parado, né? Você não concorda? Sim. Tá parado, é complicado, viu? Vê se quer que aumenta o ar, tá muito calor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você faz corrida particular também? Eu faço? Além das... Faço. Geralmente eu faço, assim, tipo, corrida particular eu costumo fazer mais à noite, sabe? Tipo, final de balada. Ah, sim. Mais aos finais de semana, assim... Negócio assim, de dia não. De dia tem que ser com o aplicativo ligado, né? Pra conseguir faturar ali, né? De dia o negócio é diferente. Sempre faço. De noite é mais tranquilo, né? De noite é legal também que às vezes... Sei lá, você... Quer dizer, com mais pessoas novas aí, pessoal animado, divertido. Final de festa. É, então. Problema quando, né? Quando, tipo, sei lá, alguém derruba bebida no carro. Nossa, é verdade. E daí tem que andar... Já anda até com a toalhinha, né? Tipo, no carro ali, gente, qualquer coisa é só limpar. E rápido demais já limpa o negócio. E você mora? É logo aqui, é logo ali em cima ali o shopping. Não, eu sou solteiro. Eu tô tentando encontrar um namorado, mas não consigo, viu? Ainda não, você tem que saber aqui nesse lugar. Tá cada dia mais difícil. Cada dia mais complicado. Você sai bastante? Ah, bem pouco, viu? Porque eu tenho que trabalhar muito no Uber. É, coisa de doido, assim. Tipo, todo dia, correria. E sei, você sai bastante, irmão? Sim. Aliás, passa seu número pra eu pegar pra Uber particular. Vai, Fernanda, você tá me tirando. Vai aparecer, ué? É pra Uber, a gente sempre tá em festa. E final de festa a gente sempre precisa. Principalmente que a gente sempre tá aí. Se vocês quiserem, eu posso passar. Se quiser, anota aí. Aí... Só que daí, tipo assim, eu só faço corrida, assim, particular, privada. Tipo, depois da meia-noite, assim, sabe? Tem nessas horas mesmo. É, tipo, esses horários, assim. Se quiser, pode... Quer que eu anoto? Pode anotar aqui. Pra você. Deixa eu salar aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Tá aqui, você. Tem o meu contato, hein? Salve ele aí. Precisou, é só chamar. Tá? Se tiver mais gente junto, não tem problema. Se tiver sozinho, também não tem problema. Só chamar. Aham. Olha, meu Deus do céu. O que o cara fez aqui, velho? O cara quase bateu aqui no negócio. Ai, 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 ai. Por que você tá pedindo namorada dele, Renata? Prova particular. Por que você pediu? Você é solteira. Ah, vai ver. A namorada dele é um pouco ciumenta. Nossa, tá mó trânsito ali, viu? Mas por que você quer o número dele? Não, eu não tô entendendo você. Pra pegar pra Uber. Ué, mas você tem aplicativo. Existe um Uber e nove nove. Mas eles, às vezes, não buscam. Quando é em Chacaré, longe, né? Mas a gente já tem contato de Uber particular. Por que você quer o número dele? O nosso Uber faz bastante viagem, também. Ah, entendi. Então por que o nosso Uber só para o Brasil também é desse hotel? Mas pra ele você perguntou. Porque eu sei que o outro namora. Calma, gente. Calma, gente. Não tô gostando não, hein, Tainá. Não tô gostando. Calma, é. Só peguei o número dele. Não, se você acha que tá certo, você faz, mano. Mas depois você não faz. Ei, que loucura, hein, gente. Calma aí, calma aí. Mas, ó, gente. Precisou só chamar, viu? Você pegou meu número aí. Entendeu? Mas por que você vai chamar ele, Tainá? Pelo amor de Deus, Tainá. Você tá cortando? Pra viagem. Não, você tá no mano. Você tá tirando com a minha cara. Você tá tirando com a minha cara. Calma, gente. Calma, o shopping tá ali em cima já. Não, não quero descer no shopping mais, não. Mas é que a viagem tem que se completar lá, não tem? Não. Sabe que a gente faz terapia, então, né? É por isso que a gente briga, Tainá. É por isso que a gente literalmente briga toda vez. Mas... Você sempre dá o mesmo me. Sempre o mesmo me. Tá, mas eu mudo o destino aqui ou não? Não, deixa ali. Não, pode deixar esse. Hã? Não, não vai deixar... Não quero ficar com ela. Não quero mais nem ver a cara dela mais. Tô brava. Ué, gente? Não quero. Não tô entendendo. Mano, a gente tá tentando fazer uma terapia pra melhorar a nossa amizade. E você tá aí de graça. Mano, você pode ficar calma. Mano, cai ali, ó. Pera do lado. Não, não quero nem descer no shopping mais. Cancela. Cancela o date. Não quero mais date nenhum com você. Você vacilou. Não é nem de amizade, tá? A nossa terapia eu falei pra você que é de amizade, mas não é. Entendeu? Não queria falar antes. Mas você tá vendo como é que é, né? A gente namora. Mas vocês têm vergonha assim de falar que namora? Tem que ser um livro aberto, gente. Não precisa ficar com vergonha de sair não, entendeu? Você namora mesmo. Você tem crise. Se quiser deixar de gastar... A gente namora. Se quiser deixar de gastar com o terapeuta, pra que eu dê um suportezinho assim, ó. Eu posso ajudar. Entendeu? Eu domino isso aí, viu? Sério mesmo. Ah, peraí a bosta ajuda. Ué. Nossa, Fernão, você tá me tirando, meu. Você tá realmente tirando a minha paciência. Tipo assim, eu tô sempre disponível assim pra ajudar as pessoas, sabe? Uma coisa que eu gosto é de ajudar. Tipo, eu não vejo problema em ajudar, assim, sabe? Então, como pegou o meu número aí, se quiser... Sim, eu vou chamar. Ligar. Conversar, né? Você vai que vai, sabe? Você vai chamar no meu WhatsApp, Fernão? Vou olhar e você vai fazer alguma coisa hoje. Eu vou parar aí mesmo. Ai, 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 gente. Eu não queria... Tinha vocês brigando assim, sabe? Tipo... Não, hein? Pra você ver que você vai ver o que vai acontecer com você, tá? Você vai ver. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu vou ter que parar mais pra frente ali, tá? Se quiser, calma, tava na praia. Nossa. Eu queria uma praia agora, hein? Ali, se vocês quiserem ir pra praia, vocês podem me chamar também que eu faço viagem pra praia. Vai lá, vai lá. É só você ir, Tainá. Aí, gente. É só você ir. Eu vou encerrar. Aqui tá no cartão. É isso, ó. Certinho, tá? Ai, gente. Calma. Tchau. Muito obrigada. De nada. De nada. Fica tranquilo. Rapaziada. A menina saiu brava, mano. A treta, a treta, a treta, a treta. As duas lá já se juntou de novo, ó. Ah, esse casal aí, hein? Rapaz do céu, mano. Que doideira, tio. Doideira, velho. Ai, a câmera parou ali, minha câmera. O que aconteceu com a minha câmera? Meu Deus. Até a câmera parou. Ah, não. Hoje é dia de confusão, hein, rapaziada? A câmera parou? Meu Deus. Se a gente tá sendo aqui, vê isso? Ei, vocês quitaram a pita aí? Aí é triste, hein? Aí é triste. Aí é triste. Prontinho, rapaziada. E, ó. O negócio é o seguinte. Cantou já outra aqui, ó. Ó, 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 ó. Bom, vou aceitar. Ai. Subindo aqui já. Deixa eu espelhar aqui o trem. Aceitei. Aqui mesmo. Aqui vamos, rapaziada. Agora não é mulher, mano. Ah. Legal, né? Legal, legal. Fazer o brilho pras mulheres. Uma maior treta, mano. Você é louco, rapaziada. Fala aí. Já viu isso aí acontecer antes? As meninas estavam na terapia de casal. E começou a brigar, mano. Não é à toa, viu? Eles estão fazendo a terapia de casal. Você tá maluco? Que doideira, cara. Você tá louco, mano. Cena de doido, viu, galera? Cena de doido mesmo, mano. Ai, ai, ai. Tá o trânsitozinho aqui hoje. Londrina. Ei, caramba. Vou colocar até um som aqui pra ouvir. Bom, fazer o seguinte, mano. Pelo jeito aqui, ó. Vem. Estamos aqui... 150 metros do destino. O trânsito tá meio parado aqui. Eita, pega. Merece seu like aí de novo, hein, rapaziada. Bom, fazer o seguinte. Esperar chegar até o passageiro. Aí eu volto aqui pro vídeo. Senão vai ficar 10 minutos aqui. Só parado no trânsito. Ó, rapaziada. Por aqui, cadê? Não tem ninguém aqui, mano. Tá aqui ali? Tem um cara ali. Não sei se é. Viu, Felipe? Pediu um Uber aí? Felipe. Felipe? Isso. Pediu um Uber, não pediu? Pediu, mas tá uma versa aqui, mano. É que sou eu. O carro estragou. E eu tive que vir com o meu carro reserva. Ô, louco. Esse seu carro reserva? É. Volta o pé, mano. Não sei se tem problema pra ti aí. Não, não. Não tem, não. É? Você é louco. Eu dar um carrão desse daqui, problema nenhum já, mas... Olha. E aí, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu aceitar aqui se eu tá no cartão. Beleza, vamos que vamos. Tá? Se tiver problema aí, ó. Se puder deixar uma nota boa pra mim lá depois, velho. Lógico. Vou ficar bem agradecido aí, senhor. Deixar uma nota boa lá pra nós. Claro. Não vou te falar, hein. Vai ser bom, hein. Notinha lá, filé. Mas aí, não gasta muito fazer o Uber aqui não, mano? Cara, pior que não, porque o carro híbrido... Aí ele vai carregando a bateria enquanto... Olha, acelerado. Enquanto acelera e tal, assim. Aí acaba sendo bem mais suave, sabe? Nossa, beleza. Aí acaba sendo bem suave, assim, nessa parte aí de... De gastar, né? É, aí... É bem econômico, assim. É um carro bom, viu? Tá bem econômico. Imagina, pô. Tá bem... Essa aqui é a Panameira, né? Essa aqui é a Panameira, essa aqui. Ela é híbrida, né? Ela acaba economizando aí, tipo... Na gasolina, né? Mas não tem problema também, não, né? O Uber ganha bem hoje em dia, né? Passa ali. É, no último mês... Foi 30, né? Só de Uber aí, velho, é bom, né? Tô pertinho aqui, velho. Andar também nessa... Nesse sol é triste, né? Ah, não dá não, hein? Não dá pra saber quando vai subir, quando vai fazer sol, tá? Nesse tempo. O tempo tá esquisito, né? Esquisito demais. O tempo tá sinistro mesmo, velho. Caraca. Você dá uma acelerada, monstro, com esse carro aqui ou não? Ah, eu acelero, né? Igual aqui eu tô indo de boa, né? Você tem lugar que dá pra dar uma acelerada? Porque pra esticar esse bichão tem selo grande a distância, hein? Ó, ser sincero pra ti, não tem muitos lugares que dá pra acelerar, não, viu? Não, né? Não. É aqui, velho, mas eu tenho que ir lá na frente. Tem algum problema se eu deixar você por aqui? Não, de jeito nenhum, né? Não? Pera aí que eu vou estacionar aqui, então? Aí... Vai salvar. É aqui nesse condomínio? É, isso mesmo. Ah, tá indo pra onde? Vamos visitar minha tia, mano. Ah, legal. Você vai fazer um cafézinho bolado. Aí sim, de um cafézinho, né? Eu vou ter que estacionar aqui, ó. Aí sim. Se você puder deixar uma nota boa pra nós lá. Você é louco. Eu não quero com ninguém pra tirar a vida. Vou deixar a matal, né? Valeu, hein? Valeu. Bom trabalho. Ó, vou fechar aqui. Valeu. Aí, ó. O cara ficou feliz, hein? De reconhecer ali, ó. Do outro lado. O cara ficou feliz de pegar um boizão aqui com nós. O que você pode fazer pra vida desse? Tá atrás daqui, mano. Acabou louco, tio. O cara que eu tenho que acabou louco. Olha aí. Acabou louco. Deixa eu passar. Quase que eu atropelo. O passageiro ali sem querer. E aí, rapaziada? O que vocês estão achando desse Uber aí de Porsche, mano? Deixa aí nos comentários pra mim, galera. O que vocês acham, né? Uberzeira de Panameira. Mano, hoje foi um dia tranquilo. Apesar, né? Da confusão ali que o casalzinho ali arrumou. Eu achei, tipo, de boa até. Agora, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra casa, né? Porque senão eu vou gastar toda a minha gasolina aqui. Fazendo Uber aqui hoje. Então, deixa o like aí. Se inscreve no canal pra gente trazer mais vídeos igual esse. E, bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!